Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Alexandre Bortoluz. Senhor presidente, senhores e senhores vereadores, faço esse voto de congratulações de forma a homenagear o laçador Paulo Henrique Daros pela participação no rodeio milionário em Rolante, Rio Grande do Sul, pela conquista na categoria Força A, em prova de caráter eliminatório, que contava com mais de 180 participantes. O homenageado integrou o grupo dos 13 laçadores, que depois de 12 horas laçando sem parar e sem errar, com cerca de 119 laçadas exitosas, decidiram parar a prova e dividir a premiação. Daros foi representante caxiense, ombriado por outros gaúchos, paranaenses e paulistas. Prodígio, crescido e forjado em cima de pelego e sela, temos um jovem laçador caxiense de alta qualidade e gabarito, que muito honra a nossa cidade, detentor de um futuro com ainda mais vitórias e orgulhos, cultivando a cultura tradicionalista gaúcha e representando os caxienses Brasil afora. Portanto, eu e meu gabinete expressamos os mais sinceros votos de congratulações e de sucesso nas lidas campeiras e representações do nosso município, sempre abençoado pelo patrão velho. Era isso, senhor presidente, senhores e senhores vereadores. Próxima escrita, vereadora Denise Pessoa, com a palavra. Senhor presidente, eu gostaria de ocupar esse espaço para cumprimentar a Câmara de Vereadores, a mesa diretora, pela exposição Guardiãs da Terra, que está sendo já exposta na Câmara de Vereadores, mas também cumprimentar em especial o fotógrafo Gabriel Lain, que conseguiu retratar com um olhar muito sensível as mulheres do campo, do interior da nossa cidade e que mostra uma sensibilidade, um profissionalismo ímpar. Então, quero deixar esse reconhecimento ao Gabriel Lain, assim também como a jornalista Vânia Espejorim, que fez os textos dessa exposição. A exposição vai ficar exposta na Câmara de Vereadores até o dia 6 de dezembro e no ano que vem vai estar, inclusive, na Festa da Uva. Então, acho que é uma importante contribuição da casa, um registro que fica para a cidade de mulheres do nosso interior que trabalham de uma forma muito bonita e tem toda essa garra, essa luta, mas essa sensibilidade que foi brilhantemente registrada pelas lentes do Gabriel Lain. Então, deixo esse registro. Obrigada. Mais alguma inscrição? Enceradas as pequenas comunicações.